Essa espécie impressionante é chamada de Soberba ave do paraíso. A Soberba ave do paraíso, conhecida como Loforina superba, é uma espécie deslumbrante encontrada nas florestas tropicais da Nova Guiné. Ela é amplamente reconhecida por suas características físicas impressionantes e por seu comportamento único durante o cortejo. Os machos da Soberba ave do paraíso são particularmente notáveis. Eles possuem uma plumagem negra brilhante com penas alongadas e um colar de penas azuis que envolve sua cabeça. Uma característica distintiva é a sua capa de capuz, que é uma extensão das penas do pescoço que podem ser levantadas e alargadas durante o ritual de acasalamento. Quando o macho está cortejando, ele se posiciona em um galho elevado e começa uma exibição elaborada e altamente coreografada. Durante a exibição, o macho da ave do paraíso se curva para frente, estende suas asas e empina sua cauda para cima. Ele começa a saltar de um lado para o outro, realizando movimentos complexos e rítmicos. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda.